Jorge Damião, pai de Joelson, chegou ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves por volta das 11 horas da manhã, acompanhado do cunhado, Mari Hugo, e o irmão, que mora em Belém. Visivelmente abalado, Jorge disse que não entende por que o filho foi assassinado tão brutalmente. Um choque, né? Não é isso que a gente está vivendo aí, essa situação, né? Não dá pra entender, não dá pra entender um negócio desse aí. Do jeito que meu filho era, não bebia, não fumava, uma pessoa humilde, não discutia com ninguém. Não dá pra entender. É uma coisa inexplicável. A coleta de sangue do pai de Joelson é o último passo para a identificação do corpo encontrado no motel. Agora os peritos vão analisar as amostras de sangue da irmã e do pai de Joelson e compará-las com a do corpo. De acordo com o Centro de Perícias, o exame de DNA deve ficar pronto em cerca de 10 dias. Somente com a confirmação de que o corpo é mesmo de Joelson é que haverá a liberação para o enterro. Jorge não quis ver o corpo do filho morto. Não quero ver o corpo. Por quê? Porque eu quero ter a imagem dele que eu tinha, do filho que era, né? Vou olhar o corpo dele na condição que ele está. Eu quero guardar a última imagem do encontro que eu tive, o último encontro com ele.